Elis, estamos recebendo o Matheus Cunha, representante aqui, já está na tela, dividindo a tela com a gente, direto de São Paulo, aqui está o Matheus Cunha, representante do Instituto, abrace um autista. Eu queria que o Wilson, antes da gente conversar com o Matheus, seja bem-vindo, viu, Matheus? Ao Piauí e ao Grupo Meio, eu queria que a gente mostrasse o material que foi feito diretamente de São Paulo pelo Lucas Padula, mostrando que o governo de São Paulo vai começar a distribuir a medicação à base de cannabis no SUS, a partir de maio, olha que maravilha! Maravilha, uma demanda muito grande, vamos ver detalhes? Vamos lá! O governo de São Paulo vai começar a distribuir, a partir de maio, os medicamentos à base de cannabis medicinal no Sistema Único de Saúde, o SUS. A política de distribuição gratuita foi regulamentada em dezembro do ano passado, um ano após o projeto ser sancionado pelo governador Tarciso de Freitas. A proposta de lei de autoria do deputado Caio França foi aprovada por unanimidade pelos deputados da Assembleia Legislativa. Estou muito feliz por tudo, eu penso que a gente quando propõe um projeto de lei aqui na Assembleia, a grande vontade nossa é que ela possa produzir os efeitos. E depois de um ano e meio é que nós vamos começar a produzir os efeitos, a partir de maio chegam os medicamentos já nas farmácias de alto custo aqui do Estado. É claro que é importante dizer que a nossa luta não para por aqui. Os medicamentos só serão distribuídos com autorização da Secretaria Estadual de Saúde e devem ter registro de certificado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Nessa primeira fase da distribuição, a síndrome de Lennox-Gastaut, de Dravet e esclerose tuberosa serão as patologias, ou seja, as condições que terão acesso a esses medicamentos. Normalmente são pessoas que já têm esse diagnóstico pronto, portanto, basta que um médico da rede ou até mesmo um particular possa prescrever esse medicamento, é um medicamento controlado, portanto, tem um formulário diferente que os médicos já conhecem. E aí na farmácia de alto custo do Estado, em que todas as regiões administrativas têm uma farmácia de alto custo, essas pessoas terão o fornecimento desse medicamento. O deputado ainda diz que pretende implementar e ampliar a recomendação do uso de medicamentos para outras patologias e que, para isso, realiza constantemente reuniões para debate. Onde é a nossa principal luta nesse momento? É ampliar as patologias. A decisão se autismo, por exemplo, entra ou não entra na regulamentação da lei nessa primeira fase foi do grupo de trabalho. Eu defendi o tempo inteiro para que os autistas pudessem estar presentes nessa lei, nessa primeira fase já, mas as outras figuras que lá estão preferiram optar por uma regulamentação inicial mais cautelosa, vamos dizer assim. Mas nós vamos avançar sim, eu estou muito confiante. A cannabis é do gênero da planta proibida a maconha e é também utilizada de forma medicinal para o tratamento de cerca de 26 doenças, incluindo o Alzheimer e a ansiedade. Além disso, os medicamentos que serão distribuídos no SUS paulista serão fabricados em um laboratório de Minas Gerais, que foi ganhadora da licitação. Caio França ainda comenta sobre o debate para levar o projeto a nível nacional e, então, ser exemplo para a distribuição em todas as cidades do país. Não é justo que as pessoas esperem alguém da sua família precisar do medicamento para passar a defender. Nós que estamos no poder público, principalmente, temos o dever de ter empatia pelas pessoas. Se a nossa lei aqui ajudar uma família, que seja, eu já vou estar satisfeito. Mas eu sei que o potencial é muito maior do que isso. Aí, compreendemos, Eli, de que forma esse tratamento é muito importante, não só em São Paulo, mas já há um movimento muito grande em todo o Brasil, Eli. É verdade. E a gente, como você falou, está recebendo aqui no estúdio o representante do Instituto Abrace um Autista, que é o Matheus Cunha. E ele vai falar um pouco mais para a gente sobre essa distribuição a partir do SUS, a partir do público, do serviço de saúde pública, para as pessoas que necessitam e acabam se beneficiando de maneira muito positiva com a cannabis. Bom dia, Matheus. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Obrigado. Matheus, a gente sabe que, como na reportagem trouxe, 26 doenças, 26 patologias, entre elas Alzheimer, ansiedade. Como é que você tem visto, como representante do Instituto, essa situação, tanto de crianças como adultos, que precisam desse tratamento, mas que ainda há, ou ainda existe, um travamento muito grande por parte da sociedade? Sim, sim. É algo que começou lá atrás com umas mães que buscavam tratamento para os filhos, para quadros de epilepsia, principalmente, epilepsia refratária, que praticamente nenhum medicamento trata. Então, essas mães começaram a buscar, através até de meios, recorrer ao tráfico e etc., e plantar maconha em casa para poder fazer seu próprio óleo, para tratar seus filhos. E isso aí levantou esse tema, né? Então, desde então, o governo passou a se movimentar para que ele possa dar essa assistência, né? Para essas patologias que o cannabidiol trata. Na realidade, né, Matheus, o governo, como sempre, está um pouco atrasado, e ele está se adaptando a uma nova realidade, né? Que a gente já via isso acontecendo há alguns anos, de pessoas fazendo, importando, indo buscar fora do país, e os pais desesperados fazendo de tudo para conseguir, porque via o benefício daquele medicamento, daquele, da cannabis, no distúrbio do filho, filho pequeno, como você falou, com epilepsia, filho com autismo, com qualquer tipo de distúrbio neurológico que realmente alterava o comportamento da criança, com a cannabis mudava completamente, tinha qualidade de vida. Então, mais uma vez, o governo está atrasado, está se adaptando a uma realidade, foi a força da realidade que fez o governo se abrir para isso, né? Porque muita gente, inclusive, tinha um preconceito em relação a cannabis, Kilsson, por se falar em maconha, aí todo mundo já ficava... Já associado, né? É, meu Deus! Mas, na realidade, é apenas extraído um óleo, não é, Matheus? E são algumas gotinhas que são receitadas pelo médico, né? Pelo especialista daquela pessoa. É ciência. Comprovado cientificamente. Tem muita gente que fala que não tem estudo sobre isso, mas só a USP de São Paulo, é uma universidade que tem mais de 30 mil estudos publicados a respeito de cannabidiol. Então, assim, existe muita ciência por trás e muita vivência, né? Então, assim, por mais que o governo, ele tenta hoje, através dessas iniciativas, projetos de lei para distribuir, etc., mas ainda não supre a necessidade. Aí que entra o trabalho da nossa ONG, que é o Instituto Abração Autista. Nosso trabalho é facilitar o acesso ao tratamento com cannabidiol para quem precisa, quem busca esse tratamento, mas não tem condições de arcar, porque hoje é um tratamento caro, né? Você acha aí um frasco de 30 ml no mercado a 500, 600, 700 reais. Então, não é qualquer um que tem condição de bancar um tratamento desse, né? Sim. Então, através da nossa ONG, assim como outras ONGs aí no Brasil, a gente busca facilitar esse acesso, porque o governo, ele realmente hoje não consegue chegar. É, essas iniciativas de distribuir na rede pública, tem muitos projetos, mas assim, na prática, no dia a dia, você não vê muito, né? No, um ou outro, você conversa e fala que realmente foi lá e conseguiu a medicação através do governo. É, você com o mandato de segurança, com a entrada na justiça, como é agora o estado de São Paulo, como é que você vê essa demanda toda? Você vê essa movimentação do governo, como estão aí as conversas das ONGs, a que você faz parte, no estado do Piauí nós temos outras, inclusive a APAI, a Manduladino. Como é que tem sido esse trabalho de conscientização? Como é que tem sido esse trabalho de percepção de ONGs e governo, inclusive o governo federal, o governo de São Paulo e outros governos estaduais? Então, o governo, ele tem olhado isso muito, de forma particular, em cada estado. Exemplo, São Paulo já tiveram iniciativa de distribuir no SUS, alguns outros estados já botaram esse projeto também, mas fica travando ali, aí começa a entrar a questão de preconceito, de desinformação. Então, assim, em alguns estados o governo, inclusive, ele apoia iniciativas de ONGs e associações que produzem óleo para poder facilitar o acesso do paciente. Então, um exemplo, o Piauí mesmo teve um edital recentemente para compra de canabidiol para atender algumas demandas judiciais, em que eles estavam dando preferência a um óleo de associação. Então, assim, já é, já isso já mostra que o problema já foi percebido. Então, agora é continuar trabalhando, tem muitos deputados, vereadores, senadores, etc., defensores da causa, que estão trabalhando forte aí para que o acesso, ele realmente seja democratizado e chegue a medicação a quem precisa. E que o preconceito seja extinto, né? E que o preconceito seja extinto. Mesmo com todos esses estudos, Matheus, com a comprovação que, de fato, realmente tem uma reação positiva, ainda tem muito preconceito de pais, de médicos, dizer, olha, eu acho que canábis ia ajudar muito seu filho, e o pai, não, não pode ter medo de usar, ainda tem muito isso? Eu até peço permissão para complementar. O médico tem tentado conscientizar os pais para o uso, né, Eli? É, assim, infelizmente ainda tem muito preconceito. E, exemplo, médicos. Hoje, no Brasil, 2% dos médicos são prescritores de canabidiol. Então, você vê que é algo que ainda precisa ganhar muita força. O preconceito na classe médica é muito grande, porque, assim, o médico, ele não tem informação sobre canabidiol, sobre o sistema endocannabinoide, ele não aprende isso na faculdade. Sim. O que ele aprende é tratar você com Dorflex, com o que ele já está acostumado a fazer, né? Então, quando chega a questão do canabidiol, por ser algo novo, eles têm uma certa resistência, porque não viram resultado ainda, nunca trataram paciente com isso, então tem muito preconceito. O novo assusta, né, Matheus? O novo assusta. E assim como os pais também. Tem muitos pais que têm preconceito, ah, não vou dar maconha para o meu filho. Mas não tem nada a ver, né? Assim, é um outro tipo de... Eu quero extrair. É, uma extração feita com um alto nível de pureza, para extrair só os componentes ali específicos que você quer da planta, né? Para ter o efeito terapêutico. Então, assim, tem que ser feito aí no trabalho muito grande de divulgar mais informação, né? Que o pessoal tenha mais conhecimento sobre o tema, para que comece a quebrar o preconceito. E quem já teve acesso, né, Matheus? Quem já comprovou a eficácia, está muito satisfeito, né? Tá, tá, demais, demais. Inclusive para a ansiedade, né? Inclusive para a ansiedade. Tem sido utilizada. Que é uma doença mais... Todo mundo é ansioso, né? Hoje em dia todo mundo é ansioso. Depois de uma pandemia, aumentou muito. É, pós-pandemia, ansiedade, aí isso gera distúrbio de sono, né? Depressão, etc. E o carambiol, ele trata tudo isso. Então, fora outras patologias que o pessoal vê resultado e, sim, não quer largar mais. E é uma medicação mesmo, que é encarada como tal, né, Matheus? Tem a quantidade, tem o número de vezes que pode ser tomada durante o dia. Não é só chegar lá a qualquer hora e colocar as gotinhas, não. É, não, não. É organizado o negócio. É organizado, é organizado. Por isso que o médico, para ele estar apto a prescrever o carambiol, ele tem que passar por uma formação para que ele aprenda ali sobre dosagem, né? Sobre a interação medicamentosa. Então, tem que seguir a recomendação médica. Eu tenho uma amiga... Tem as gotinhas certinhas, tem tudo. Eu cometei aqui uma inconfidência, mas eu não vou dizer o nome. Eu tenho uma amiga que trata a ansiedade com o carambiol. Ela toma seis gotinhas do óleo, uma vez por dia. Apenas. Mas está tranquila? E está, sim, super feliz. Mas tranquila, eu vi realmente uma mudança no comportamento. Até ruir a unha antes e agora está mais calma. Agora, o Eli, ele falava agora há pouco que uma vereadora, a vereadora Elzuíla Calisto, tem trabalhado, inclusive, uma lei para essa questão da compra do canabidiol. Sim, sim. Foi uma iniciativa dessa vereadora aqui para a Teresina. Ano passado, em 2023, eles votaram essa PL dela para que o SUS aqui em Teresina passasse a distribuir o canabidiol. Não sei a que ponto que isso se tornou realidade para a população aqui de Teresina, mas, assim, já é algo positivo ver que tem alguém aqui que já está olhando para isso, já tem essa preocupação. Tem interesse nesse assunto, é muito bom. Porque, assim, quando não tem, quando o governo não consegue te facilitar o acesso, quem precisa de verdade vai recorrer a outros meios. Sim. Então, acaba que você vê algo que poderia ser tranquilo ali, fornecido pelo governo, etc. Você vê uma mãe que vai ter que recorrer ao tráfico, vai ter que ir numa boca comprar maconha para tentar fazer o óleo para o filho dela e não sei o que. Entendeu? Então, acaba gerando um problema muito maior. E essa mãe acaba até cometendo um crime. É, teve até um documentário que foi feito acerca disso, que chama Ilegal. Depois o pessoal pode procurar aí para assistir. Que ele conta a história de mães que começaram a ter que recorrer ao crime, a plantar de forma ilegal dentro de casa para poder fazer o óleo, para tratar seus filhos. E acabaram sendo ali indiciadas, algumas presas por conta disso. E a gente sabe, não é? Mas é a luta da mãe, né? A luta de uma mãe quando ela tem um filho, por exemplo, que tem a síndrome do autismo, o espectro muito elevado e que se tranquiliza quando toma a medicação. A gente sabe da luta também de uma mãe que tem um filho com epilepsia, que tem várias crises durante o dia. E quando começa a utilizar o óleo, fica tranquilo. Olha, qualquer mãe vira uma criminosa nesse caso, porque a gente quer, claro, a qualidade de vida do filho. E se tem uma medicação que pode trazer isso, a gente faz qualquer negócio. Então é melhor legalizar logo para não ter problema. Agora, Matheus, para a gente finalizar, a Elin está certa. A gente sabe que o resultado tem sido extraordinário, né? Ah, olha... Com relação à epilepsia. Só uma perguntinha aqui, que o Nelson, o Elin está perguntando, se usando essa medicação a pessoa, que deve ser uma pergunta muito recorrente para você, né, Matheus? Ele é lado de CO2, se a pessoa não fica viciada. Não, não fica. Não é a maconha, é o óleo, é outra coisa. Exato. O que causa o vício, cientificamente falando, é algo que ativa no nosso cérebro um sistema de recompensa. Então, como você come um doce, por exemplo, o açúcar ativa esse sistema de recompensa no nosso cérebro. Quando você usa alguma droga viciante, ele ativa esse sistema. O canabidiol, ele não faz isso. Ele não é psicoativo. Então, ele não causa dependência. Pronto, olha aí, né, Elin? Pronto, respondeu muito bem. Esclareceu a dúvida dele e de muitas outras pessoas. Muito bem respondido, Matheus, do Instituto Abraço Autista. Muito obrigado. Mas antes, aqui, a última pergunta para a gente encerrar. Matheus, como é que tem... Você tem conversado com outras ONGs, com a PAI, com o Instituto Manduladino. Como é que tem sido essas conversas em Teresina para poder essas ONGs também esclarecer para os pais e mães no estado do Piauí? Sim, tem sido bem positivo. A gente encontrou aqui menos resistência do que eu esperado, porque o preconceito ainda é algo que gira em torno do canabidiol. Mas a gente teve conversa com o pessoal da PAI daqui e de umas outras ONGs. E a gente vai começar, a partir de maio, uma rodada aqui de ações que a gente vai fazer sobre conscientização a respeito do canabidiol, aplicações, especialmente voltado para o autismo. Então, a partir do dia 7 de maio, nós vamos iniciar ações em Teresina e em algumas cidades do interior, onde a gente vai ter palestra, a gente vai trazer a nossa equipe médica, nossa equipe jurídica, para poder trazer esclarecimento às mães e a quem possa se interessar acerca do tema. Está aí, Eli. Esclarecedor, né? Eu queria agradecer, viu, Matheus, sua presença aqui no nosso programa, que eu tenho certeza que deve ter esclarecido muitas dúvidas de pais, de mães, de pessoas que sofrem com ansiedade, que podem buscar essa ajuda, esse auxílio, até mesmo médicos, né, Kilsson? Que possam quebrar esse preconceito e também usar mais esse recurso aí na sua atividade, porque o fim talvez justifique, né, os meios. O grande objetivo é a qualidade de vida daquele paciente, daquela pessoa. E só sabe... Se para isso tem que usar a cannabis, por que não, né? E só sabe quem passa, quem não é mãe, que passa o dia inteiro com o filho, com o espectro autista, a gente sabe das dificuldades, com a epilepsia, com a ansiedade, olha, não queira saber. Meu amigo Matheus Cunha, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado vocês pela oportunidade aí, esse espaço da gente poder falar um pouco acerca disso, é importantíssimo para que a gente comece a quebrar o preconceito, né, Então o preconceito, ele vem da desinformação, da falta de conhecimento sobre o tema, então quanto mais rádios, quanto mais programas de TV derem espaço para ter essa discussão, trazer esclarecimento para as pessoas, mais a gente vai quebrar o preconceito e vai conseguir levar o tratamento aí para mais pessoas. É isso aí. Tá certo, Matheus Cunha do Instituto Abrace, um autista de São Paulo, a você de todo o Brasil, acompanhando o programa Crime e Castigo, o nosso muito obrigado, minha querida Lê Lopes. É isso aí, Kilsson, vamos aproveitar também, temos que ir para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Tchau. Tchau.